Técnico do Goiás. Para que o Goiás melhorasse a postura e conseguisse o gol. Então, boa noite a todos. Primeiramente, a gente já sabia, já esperava essa pressão que o Vasco tenderia a fazer em cima da gente. Então, realmente foram minutos, vamos dizer assim, de muita pressão, que a gente teve dificuldade para sair lá de trás. Mister chegou há 10 dias, a gente fez bastante trabalho nesse sentido. Porém, pela pressão imposta pela equipe do Vasco, a gente teve um pouquinho de dificuldade. Mas conseguimos sustentar bem e no intervalo a gente veio para dentro do intervalo e conseguiu conversar com os atletas no sentido da gente não ficar o tempo todo com a linha lá atrás. Então, a gente conseguiu organizar no intervalo. No segundo tempo, a gente conseguiu subir um pouco mais e fomos nos encontrando. Então, mesmo no primeiro tempo, durante o jogo, que foi feita a pressão, a gente comentava que a gente suportasse ali 15, 20 minutos ali. Logo a gente entraria no jogo e, graças a Deus, deu tudo certo. O importante é que o Goiás conseguiu vencer a partida aqui hoje. É um clima hostil pra caramba, né? Mas, graças a Deus, saímos vitoriosos. Já dá pra gente sentir um pouco aí do efeito do trabalho do Armando? Eu sei que é pouco tempo de trabalho, mas ele já consegue implementar alguma coisa nessa equipe? Você já consegue enxergar essa mudança? Com certeza, né? Apesar do tempo ter sido curto, ele conseguiu colocar umas ideias de jogo dele e fixar isso com os atletas, né? A gente trabalhou, não se jogou muita coisa na cabeça do atleta pra que não pudesse confundir, mas o pouco que foi colocado, né? Foi trabalhado, os atletas conseguiram absorver bem. É lógico que precisa de mais tempo, o míster vai ter mais tempo aí pra poder trabalhar, pra poder ele conseguir implementar tudo o que ele pensa, como metodologia, como forma de jogar. Mas a gente já viu uma certa organização, uma certa compactação do time e o time já procurando fazer as coisas que ele solicitou durante a semana. Eu participei com ele dentro do campo e, assim, tem coisas que não saiu como a gente gostaria que saísse, mas teve muita coisa que saiu como ele pediu. Essa foi a primeira partida de uma sequência agora fora de casa, né? Como é que tá o planejamento da profissão técnica, já que o Goiás joga em São Paulo contra o Bragantino, depois viaja pra Colômbia. Queria que você falasse um pouquinho como é que tá esse planejamento pra questão de descanso e de mais os atletas. Então, nós já saímos de Goiás com tudo planejado, a gente, fechando o jogo aqui hoje, a gente deve voltar pra São Paulo amanhã, deve ir pra Tibaia, lá a gente vai fazer o nosso processo de recuperação dos atletas, treinar. Fazemos o jogo contra o Bragantino no domingo, recuperamos e, na segunda-feira ou na terça, a gente deve partir pra Colômbia, com certeza. Hoje, a gente percebeu ali um trio ofensivo que o Goiás não tinha um centroavante fixo. Isso já é algo que passa pela cabeça do técnico? Jogar dessa forma ali com algum tipo de falso 9, algum sentido? Então, já é uma ideia dele, né? Em alguns momentos do jogo, ele pede para que o avançado, né? Ele puxa pra abrir, pra poder o extremo vir por dentro, pra poder fazer as infiltrações. Então, isso já é coisa da ideia dele de jogo e eu compartilho da mesma ideia. Acredito que, com o passar do dia, dos treinamentos e dos jogos, ele vai familiarizando com a equipe, os atletas vão tendo tempo pra poder absorver essas ideias que ele quer e eu não tenho dúvida que o Goiás vai crescer ainda na competição e nós vamos conseguir os nossos objetivos.